Pessoal, graças e paz, tá tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tá tudo bem, correndo bem. Quem tem acompanhado a gente nas redes sociais, ontem foi autárquicas aqui em Portugal, que são as eleições pra prefeitura, que é Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Assembleia Legislativa, é um pouco diferente. Mas isso não é o tema do vídeo. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo pra avisar vocês que estão vindo pra cá como turista, que não venham, pra trabalhar não. Venham como turista pra fazer turismo, tá bem, pessoal? Mas pra trabalhar não venham. Porque esse caminho é o caminho mais complicado, é o caminho mais difícil. Vocês vão passar por uma situação que nós temos combatido aqui todos os dias, que é a exploração laboral, que é as más atitudes de muitos empresários portugueses, tá bem, que vão contratar vocês, vão prometer mundos e fundos, não vão pagar, porque vocês não estão legalizados, e não vão honrar com nada com o que eles vão dizer, tá? Muito cuidado com as empresas portuguesas, que a maior parte delas, porque a maioria dos patrões são muito mentirosos, muito, 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 muito mesmo. Então é muito cuidado, pessoal. Eu sempre aconselho que venham da maneira legal a possibilidade de vir. Como eu tenho dito nos vídeos, na estrada que vocês têm acompanhado, muitas empresas estão buscando aí no Brasil com proposta de trabalho. Essa proposta é uma proposta simples, é uma promessa de trabalho, não é um contrato de trabalho. Quando vocês fazem o contato com a empresa, esclareçam que é uma promessa apenas, não é um contrato de trabalho. Essa promessa vocês vão levar ao consulado português da zona de residência de vocês, e vão sair daí do Brasil com o visto de trabalho, e não como turista. Aí muita gente diz, é, mas aí eu consigo passar pela imigração e tal, 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 tal. Isso tudo é malandragem, pessoal. E aí o pior que eu ouço muito, e tenho ouvido muito, e isso tem me preocupado, são pessoas que se dizem cristãs, querendo entrar pela porta do fundo, pela ilegalidade, e dizendo que é Deus que está mandando. Pessoal, eu tenho dificuldade em entender essas coisas, tá bem? Eu não aconselho ninguém passar por isso, porque eu sei o que é isso, nós tivemos ilegal na Espanha por pouco tempo, é verdade, mas tivemos, e eu não aconselho ninguém, porque você perde muito dinheiro, você é muito explorado, você é muito maltratado, você é muito humilhado, o governo não te ampara, a maior parte das igrejas também, aqui em Portugal até que nem tanto, mas fora, ali na Espanha, eles não vão te amparar se você não tiver legal, então é contra o evangelho, pessoal, é contra o evangelho, então a gente não pode querer entrar na malandragem, na artimanha, porque tem, ah, mas depois de seis meses eu consigo, nem sempre consegue, o SEF nem sempre permite, o SEF nem sempre defere os pedidos, pessoal. Então isso não é regra, eu tenho agora um caso que a gente acompanhou de uma pessoa que veio pra cá, que já estava legal, e teve agora um ano e dois meses a trabalhar, na mesma empresa que ele trabalhava, contribuindo, com tudo certo, foi no SEF, pediu a renovação da residência dele, que estava vencida, depois de seis meses tem que fazer uma nova, o SEF chamou ele, pegou o passaporte, deu uma carta de expulsão pra ele. Então isso é muito sério, isso é muito sério, isso depende muito da análise parcial do SEF, pessoal. Então não brinca com isso, não brinca com isso. As pessoas estão vindo como turista, quer dar jeitinho, quer usar da artimanha de brasileiro, para com isso, pessoal, isso não dá certo. Hoje, graças a Deus, as oportunidades estão abertas, ali pelo site do NetEmprego, vou colocar de novo aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá bem? Vocês se candidatam às vagas, preparam os currículos, pegam os contatos, liguem, falam com as empresas. As pessoas que podem vir aqui, como turista, pra fazer uma entrevista de emprego, mesmo na entrevista de emprego, lá no site do SEF, a empresa pode imprimir uma folha que vai te apresentar pro SEF na sua entrada pra você editar o dia a tal dia, você vem pra fazer entrevista e volta pro Brasil. E do Brasil você faz toda a tramitação do documento, venham da maneira correta, pra ser abençoado. Porque da maneira incorreta, pode ser que sim, pode ser que não. E você vai estar sempre na dúvida. E aí vem aqueles argumentos de cada um sabe aonde o seu sapato aperta, e tá, 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 tá. Então, pessoal, cuidado com isso, tá? É um conselho que eu dou de amigo pra vocês. Não venham de forma ilegal. Procurem de todas as formas a legalidade. Nosso Deus é um Deus que abre portas onde não há portas. Ele é um Deus que faz maravilhas, que é dono de todas as coisas. E se Ele prometeu que você vai vir pra Europa, que você vai trabalhar aqui, você vai vir pela porta da frente. Você vai vir legal. E a sua vida vai ser abençoada. Uma pergunta que sempre me faz, você conhece muitas pessoas que saíram legalizadas no Brasil? Imensas. Muitas pessoas. Muitas. Principalmente aqui em Portugal. pelo acordo que Portugal tem com o Brasil. A facilidade do idioma. Muitas pessoas. Na Espanha, eu conheço muitas pessoas que vieram do Brasil legalizadas pra trabalhar na Espanha. Então, é isso. Há possibilidade. Há necessidade da mão de obra. Há vagas de empregos de todas as áreas que estão muito abertas, que estão em anúncio há muito tempo, e que não são preenchidas. que faltam mão de obra. E se você se candidatar, se você conversar, se você orar, se você souber se aproximar das empresas, dos empresários, com certeza você vai conseguir a tua promessa de trabalho pra você entrar de maneira legal. Tá? Esse vídeo é destinado a você que quer vir como turista, você que tá vindo como turista. Cuidado com isso, que você tem 90% de chance de perder tempo e dinheiro. E vir pra cá pra ser humilhado. E não é isso que a gente quer. Não é isso que Deus pretende. E não é isso que tem que ser. Você tem que vir aqui pra ser exaltado. Você tem que vir aqui pra trabalhar, pra ser honesto, pra ser sal nessa terra. E pra mostrar que há sim brasileiros de atitudes diferentes, de pensamentos diferentes, e que fazem coisas diferentes. Porque da malandragem, na esperteza, aqui já tem muita gente. Tá bem? Fique na paz. Deus abençoe. Depois eu vou botar o vídeo de perguntas e respostas pra vocês. Tá bem? Até o próximo vídeo.